E na página seguinte, no item número 30, nós temos uma participação de um banco na Venezuela. Claro que esse banco quebrou, ok, gente? Mas alguém, e eu já estou procurando isso aqui, alguém definiu esse investimento na Venezuela, o banco quebrou, e nós temos que fazer uma denúncia ao TCU, que alguém investiu mal. E alguém tem que pagar por isso, porque esse aqui é o dinheiro do cidadão pagador de impostos, que, de uma forma, foi desvirtuado à alocação desse banco. Qual banco? Banco Interamericano de Arroa e Presta, na Venezuela. Como esse ano de 2020, nós vamos ter uma meta ousada para poder atingir, em termos de valor e em termos de empresas. Então, eu reputo que 71 empresas reduzidas do nosso portfólio de investimento, para o primeiro ano, para quem não conhecia muito bem como funciona o governo, e levantamento de dados, achei que foi um resultado bom. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras não serão privatizados. E os Correios? Os Correios serão privatizados. Nós estamos, nesse momento, elaborando um fast-track, que já está praticamente pronto. Temos que ver a hora correta de entrar com esse fast-track no Congresso. O que é o fast-track? Fast-track é uma forma da gente acelerar esse processo de venda, que vocês viram, que no governo Netra HC, demorou 30 meses para vender, e no nosso governo já está em 20 meses. Com o arrasto do governo passado, já estamos em 20 meses. Então, nós estamos tentando um fast-track, uma forma de acelerar um pouco. A meta depende do fast-track passar, porque, olha bem, já está em 20 meses. Se eu tenho 10 ou 11 meses pela frente, ela vai apertar. Então, o fast-track é uma forma de acelerar. Seria como se fosse um atalhozinho, ok? Projeto de lei, Projeto de lei, Projeto de lei. Já está pronto? Já está pronto, estou esperando o Congresso abrir, que a gente vai ficar a melhor forma, a gente buscar apoio, e conseguir a aprovação desse projeto. O fast-track faz com que nós coloquemos as empresas direto no PND, para poder ser vendidas, ok? Ela não passa pelo PPI, a gente direto no PND. Já ganha um prazinho, você vira. Pode, mas aí passaria a ser obrigatório a ir direto no PND. Você já ganha alguns meses.